e vai valer oi 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 fúria e nave nave fúria fúria vende drop safe uriarte ele carta 94 caralho onde que o simple se enfiou já caiu o carcerato o iuri consegue aqui o e3 x4 vamos plantar não plantou ac4 tá ali ainda para o bom para plantar o safe consegue aqui o ep250 hs no bumbla olha aí a situação ainda dá sabem que tem o simpo nas costas é drop contra simpo essa é a briga o simpo né tá olá ó ai deu hs deu hs 2x3 temos a dupla drop e safe né os meninos novos aí da fúria o drop sabe que deu esse hs ele vai plantar ele sabe do hs então ele consegue pôr a bomba no chão porque ele sabe que o simpo tá ali ó meio cagado ó ó ó aí olha o meio cagado ele já é bom demais velho toma 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 calma dá reload calma calma aí só não abre tudo não MT valeu ai por que que ele foi por tudo fala galera beleza que que fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o sesgo fest mano patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberam mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queria depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça de utilizar o cupom aliás e utilize também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo tem aí duas melhores armas do jogo aí na mão do bunda e do perfeito Olá 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 falei velho olha aí e o bumbla já descola a cai 4x3 ainda temos né uma cara no do meu cacerato e Yuri tá com M4 mas é sem colete e calma Yuri dando né aquela chegada ali na cabecinha ele tá com a C4 fica dois para base CT aparentemente a gente ganha um espaço para conseguir plantar né aparentemente vai depender aí do pique do cacerato ele não vai abrir vacilando para esse ó ó aí o bumbla deu na cara e agora agora o agora fica complicado velho vem a smoke para fazer aí né a subida beleza Yuri ó ó ó fake plants fake plants ai caiu plant 2 a 0 ó molotovão areia não tem ninguém estamos ganhando a parte ali do tetris vai drop vai girando para o bom bebê o drop ele ele vai ganhando esse espaço ó tá vendo a modernidade tá nisso tem dois brigando aqui na A os caras desencanam do bom bebê e agora ó caiu o cacerato agora é hora de entrar e plantar agora é hora de entrar e plantar ó o beat ó é porque tinha que ter pego uma kill né velho tinha que ter pego e aí eles já agora agora eles sacam ó ai tem que matar tem que matar bomba plantada 2x4 vamos trazer vamos trazer ó vamos trazer esse daqui ai 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 beleza calma smokezinha não um x4 ele falou tá na smoke tá na smoke bata um valeu você vai me desculpar mas esse beat ai esse moleque é o moleque e depois a gente resolve o de lá tá ligado velho 5x5 quinto round 1 minuto e 30 ó jogo jogado velho já tivemos chance aí um x1 no piso que é isso bumbla eu tô falando velho olha o bumbla aí apocão tô falando velho bumbla tá batendo forte aí o cacerato caiu arte dois ainda jogadores que não conseguiram matar no jogo o ao bote ao bote você acha que ele vai entregar aí ó mato primeiro já tá de olho aí no safe vai chamando aí para para dança já leva o segundo 5 a 0 o 3 está lá atacando mole a gente vai olhar essa areia não vamos olhar caiu arte beleza safe beleza é 3x3 porra tem que ir num round desse porra 3x3 calma agora vamos lançar guardou guardou aqui guardou beleza estamos plantando plantou 3x3 ai 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 Valeu 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 muito esse round Valeu Eu não vou tacar esse smoke não Tu faça esse serviço aí, cara Porra O Bumbla ainda matou o Arte, cara Beleza, calma Calma, só planta Aí, beleza, beleza, guardou Aqui os caras guardaram Aqui, eles vão vir cheirar o nosso rabo, apocão Eles vão vir Vamos que agora que nós vamos taxar Eles vão vir, eles vão vir, olha lá Olha lá, já estão vindo, já estão vindo Aqui é a Receita Federal Aqui é a Receita Federal Taxado, taxado, taxado Pega, pega, taxado Agora tira a cara Agora tira a cara É nosso Cachorro do Arte está solto Vamos guardar esse round 40 segundos, 5x4 Não estamos Olha como o jogo fica mais difícil Quando a gente não acha essa kill Velho Tipo, está 5x4 e o CT tira a cara O jogo fica difícil Aí, ó, nós já fica sem meio Parece que a gente não sabe o que está fazendo Às vezes, ó Mas toma Olha aí, ó Ó, você também Ai, ai Nossa, só de chamar o escopo Ele te... Ai, opa Opa, ai Porra assim, pô Erra um tiro, cara 12 segundos Porra, aí entrou mole Drop Valeu 8x1 Velho, ó Smokes diferentes aí Você vê? Deixaram o banco inteiro livre Então, ó Caramba, isso daí é novidade, né? Isso aí é novidade Ou a gente já viu isso daí? Já, a Fúria fazia isso antigamente Ó lá Ganhamos espaço dentro do bomb Ganhamos espaço dentro da ligação Ganhamos mais espaço Calma Que beleza, porra Que beleza Isso daqui está bonito, hein? Isso daqui está bonito, cara Tática de manual A nossa está aí Yuri ficou com pouca vida Aí o Bumbla chegou ali A dar bastante dano Ó O Simple Ele está desconfiado, né? Caiu O Arte, meu Deus Mas não tem o Smoke Tinha Só que acabou Aí o homem não erra, ó Aí o homem não erra Aí, aí ficou pra eles Aí a gente não Uma Molotov Molotov a ligação, tá ligado? Beleza Eu sento a bala nele Molotov a ele Beleza Ó Aí Plantamos, plantamos O mais difícil aí Que estava sendo Era plantar Agora 3x3 Tem o safe de AW O Simple está beitando Opa Só vindo Beleza Ele acertou o perfecto ainda Ele acertou os dois Não dá, cara Uh Cudeu Eu confio Essa aqui Não dá O jogo da vida Amanhã No mesmo horário Da Los Grandes Às 8h30 da manhã Aí, né? Contra a G2 Contra a G2 E aí O eletrônico está amastrando Pô, você já é 5 Force kill dele nesse mesmo Pô É 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 O Art tomou HS. Vai ter que reposicionar. O BOT vai passando ali pela ligação. Já vem, ó, pra trocação. Deu HS, o 5 finalizou. Pô, pegou de costas. O save conseguiu matar um, só um. Ah, é deles. C4 plantada. Guardou. Caramba, velho. Que miragem dura. Que miragem dura. Não, pode falar que eu tomava. O bicho parecia que tava jogando DM, velho. O que teve de jogo, que ele carregou. Não é o Yel, não. O El, é o matador técnico da PEN hoje. Uma pouca sabe do que eu tô falando, velho. Que isso, sim. Olha lá, é DM. Isso aqui é DM. 15 a 2. Mano, o Simpo atira com uma calma e com uma limpeza. Parece que ele tá matando o BOT, mano. DM. O único lugar que tem haters o suficiente pro Simpo é o Brasil, velho. Ele quer haters pra transformar os haters em fãs. 15 nave, 2 fúria, 18º round. São 13 map points aí pro time da nave. E os bichos estão lá, cara. Os bichos estão lá. 16 a 2. Ainda bem que esse campeonato é na LAN, né, velho. Eles estão sem acesso a interwebs nem celular, porque senão já ia ter... Começou! Natus Vincere vs. Fúria. Segundo mapa. É agora. Oh, um CTzinho. Um pistol de CT, tá ligado? Eu só quero pistol. Eu só quero por um momento achar que nós vai ganhar, tá ligado? Tomou um HS alguém? Tomamos nós. Oh, Bumbla. Oh, Bumbla. Olha o Bumbla. Beleza. Calma, é 3x3. Não desespera. É 3x2. Drop. Cacerato, 2x2. Cacerato com 11. Calma. Tem o Perfecto e o Simpo vivo. Ai, o Simpo tá rodando. Tá nele, Cacerato. Olha que off-angle bonito do Cacerato, ó. Pim. Pim. Ah, eles vão buscar o Cacerato. Ele com 11 de HP. Mal sabe ele que já... Olha, ele escutou. Ele escutou. Dá na cara... Ai. 1x2. Tá na mão do Drop. Tiraram o X... Não, não tiraram o X-Ray. Pô, eles podiam ir deles. C4 plantada. O Drop tá ainda na B lá. Calma. Ele tem kit. Ele tem kit. Calma que dá. Ó, ó como ele vem, ó. Ó como ele vem. Câmera maravilhosa. Maravilhosa, né, velho? Porra senhora, velho. Como ele vem. Parece um drone acompanhando, né? Ó. Então, vamos ver. Eu acho que o safe é o cara responsável aí por trazer um fora bem forte pra nuke, velho. Entradinha. Entradinha A. 26 segundos. O Arte tá ali. O Cacerato viu. Ele viu. O rei do bracinho ali, ó. Já avisou o Arte. Ai, ai caiu o Cacerato. Caiu o Arte. 4A. Safe. Vem a guy no bombe. Vai descer. Desceram. Não tem ninguém na B. Fizeram a leitura. Estão descendo. Dois segundos. Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já... Opa. Beleza. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Beleza, guys. Que beleza. 3, agora. Vamos que vamos. Eu não vendi, Gal. Inclusive, eu desmarquei meu espaço. Só pra ver. Confia no KS. Só isso que eu te peço. Sem maldade nenhuma, velho. O Tigrão já tinha tiltado na live. Confio em você. Confio em você, KS. Não avança mais, KS. Isso aí é Ghost, Gal. Ghost pesado, apocão. Isso aí é Ghost. Ó. Bata um e volta. Só volta, safe. Se ele quer mais. Se ele quer mais. Deixa o menino jogar, porra. 3x3. Olha o Lelec no catch. Eu só quero ganhar o round, apocão. Só quero ganhar o round. Boa, KS. Beleza. Calma. Ai, deu o HS. Ele tá... Drop tá chegando terra. Ai, ai. Calma, sei. Toma na bunda. Beleza, acabou. Acabou o tempo. Dá sim, dá sim. Toma, acabou o tempo. Toma, varado. Tomou o taligado e vazou. Tomou o taligado e vazou. Toma, vai. Boa, sexto. Beleza. Mas... Como é que alguém me vira e fala que o FURIA vai ganhar esse jogo 2x0 seco? Pelo amor de Deus. Cara, mas se começasse, agora que a gente jogou o primeiro mapa e estamos jogando quase a metade do primeiro tempo desse segundo, se começasse de novo, do zero, velho, era 2x0 seco, FURIA. Olha lá. A gente só precisava dessa aquecida, tá ligado? 1x1. 1x1. Não, cara, que azar. Nada dá certo. Esses caras tão trendeando pra caramba, velho. Que porra, velho. O cara vieram pra jogo, velho. Agora, eu acredito que dá, né, dentro de um projeto 2022, pra esse time da FURIA aí cada vez mais chegando. Beleza! Caracacerato! Chegando, né? Chegando nesse nível aí. Vai, 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 perfeito. Parou, safe, parou. Não! Olha lá. Calma. Parou. Beleza! Beleza! Ó, toma. Vamos, FURIA! Vamos. Cara, eu poderia até jogar do de TR. Acredita aqui, ó. E é eco deles, né? Forçadinho de último round, só tem pistola e colete, velho. Beleza! Beleza, porra. Beleza, cara. Que bonito, Arte. Que bonito. Ó, nesses últimos três rounds, a gente foi o melhor time do mundo de CT na NUC, cara. É só aumentar de três pra cinco de cinco. Dez, nave, seis, FURIA. Olha, o... Ai, ele vai achar aqui em cima do Arte. Não achou, beleza. Calma, B é nossa. C4 tá vindo pro plant. A rapaziada já vai ter que aí, ó, decidir se vai guardar, se não vai. O Bumbla vai chegando, vai abrindo, metendo um, né? Um terror aí na rapaziada. Que isso? Olha a varada aí. Isso aí é pro... Isso daí é pro hater ficar pagando pau, tá ligado, né? Isso daí nem dá pra varar, cara. Porra. O Sim, pô, ele faz essas graças. Senhor de Deus, por caridade, velho. Vambora, a rampa é nossa. A rampa é nossa. Ai. Olha o Leleque. Tem que dar na cara dele. Tem que dar na cara dele. Olha o sprayzão nervoso que ele soltou e não morreu. Beleza. Eu aceito esse um pra um aí, ó, com o Bomb nosso. Olha, mas ele abriu a porta. Eita, Yuri. Peguei, beleza. O cacerado tradou o Bumbla. O Beat ficou... Errou. Calma. Acertou. Ai. Pô, nós tomou... Nós tomou dormindo, né, velho? Tomou dormindo. Legal, velho. Hoje tem. Hoje tem. Eu senti, apocão. Ai, valeu. Cara, esse armado tava bem pra nós, velho. Tava 4x4, a B nossa. Tipo assim. Bora, guys. Bora. Os caras não tão com tanto dinheiro assim, não, velho. É dois a um de armado. Olha o simple. Olha o cacerado. Valeu, né, velho? Amanhã, 8h30 da manhã... É isso. É isso. Os torcedores brasileiros têm um compromisso zaço. Fúria e G2, velho. E Los Grandes também, né? E Los Grandes também, aí. Isso, Gal. Calma, não enjouou. Passou, mas... Ó, ó. Calma. Bomba plantada. Toma aí, moscando. Não operou de vacilo. Calma. O simple já levou o drop sem mira. 2x3, eles vêm. Eles vêm. Ele tá querendo. O simple tá querendo. Nesse momento aí, ele vem patentar o espetáculo. Patentar o espetáculo. Já molotovou aqui, mirou ali. Já opera ele. Não, beleza. Não quis operar. Tá aí. 14x9. Mano, a gente tá fazendo um excelente TR, tá ligado, velho? A gente tá sempre... Ai, Bumbla. O Bumbla é o melhor jogador do mundo com as piores armas do jogo. É, você fala isso sempre. É verdade, velho. Olha aí. Quem ia parar o cacerato? É óbvio que ia ser o Bumbla com uma MP foda-se qualquer, tá ligado? O Leleque ficou essa série inteira trocando tiro seco e ganhando trocação. Sério mesmo. Ele não tem bomba do que nada. É ele parado no lugar, matando. O que é isso? O Leleque... Olha lá, ele vai abrir. Ele vai procurar. Ele vai procurar. Olha ele lá. Valeu, velho. 1x4. Cara, dá pra acreditar, velho. Porra, o safe... Nessa situação aí, safe. Eu confiaria na AW, velho. Confiaria esse 1x4, trazer esse 1x4 bonito de AW, ó. Opa, beleza. Beleza, calma. Já tá... Mano, ele já tá fazendo os caras ficarem em choque. Os caras tão... Ai, Bumbla. O Bumbla é o melhor jogador do mundo com as piores armas do jogo. Peço azar, é. Você fala isso sempre. É verdade, velho. Olha aí. Quem ia parar o cacerato? É óbvio que ia ser o Bumbla com uma MP foda-se qualquer, tá ligado? O Leleque ficou essa série inteira trocando tiro seco e ganhando trocação. Sério mesmo. Ele não tem bomba no que nada. É ele parado no lugar, matando. O que é isso? O... O... O Leleque. Ó lá, ele vai abrir. Ele vai procurar. Ele vai procurar, ó lá. Olha ele lá. Valeu, velho. 1x4. Cara, dá pra acreditar, velho. Porra, o safe... Nessa situação aí, safe, eu confiaria na AW, velho. Confiaria esse 1x4, trazer esse 1x4 bonito de AW, ó. Opa, beleza. Beleza, calma. Já tá... Mano, ele já tá fazendo os caras ficarem em choque, tá? Ó. Janela quebrada. Que beleza essa janela quebrada, hein? Ó. Fez a leitura. Fez a leitura. O Bumbla tá no bombear ali, ó. Ó, ó. Ai. Valeu. Valeu, viu, velho? Valeu, velho. Olha, valeu demais, cara. Valeu demais, velho. Tem que... Tem que respeitar, viu, velho? Valeu demais, velho. Né?